Olá, bom dia! Pabllo aqui, canal do Lado de Cá, e hoje eu vou continuar pra você a resposta da pergunta da semana passada. Eu coloquei o link aqui na descrição, então se você ainda não existiu, assim que terminar esse vídeo, você vai lá e assiste pra entender a história inteira. A pergunta foi, Pabllo, bom dia! Estamos viajando com o nosso filho de 6 anos para os Estados Unidos, e gostaríamos de saber como funcionam as escolas aí, se eu posso e o que eu preciso pra matricular o meu filho em uma escola nos Estados Unidos. Eu já respondi no vídeo anterior como funciona a matrícula e dei uma ideia aí sobre os estudos da primeira até a décima segunda série. Então hoje eu vou falar somente de faculdade. Não existe nenhuma lei estadual ou federal que impeça um imigrante ilegal ou fora de status de entrar em uma faculdade. Porém, algumas faculdades têm os seus próprios regulamentos internos sobre o assunto. Por exemplo, muitas faculdades no estado da Virgínia não aceitam imigrantes ilegais como alunos, mesmo que isso não esteja em nenhuma de suas leis estaduais. A parte mais complicada para o imigrante ilegal é o pagamento das mensalidades. Faculdades nos Estados Unidos são muito caras, e imigrantes ilegais não são elegíveis a bolsas de estudos, empréstimos ou descontos nas mensalidades. Outra coisa a se pensar antes de entrar em uma faculdade é o estágio. Muitos cursos requerem estágios especializados para que o aluno possa se formar, e algumas empresas que contratam os estagiários geralmente requerem que os alunos sejam devidamente documentados. Por último, quando você se formar em uma faculdade, você vai precisar de documentos para trabalhar, ou até mesmo para conseguir uma outra especialização ou certificação na sua área. Pois bem, a ideia básica é essa, mas não termina aí. Aqui vai mais algumas informações que talvez possam te ajudar. Existe uma lei federal que já foi votada e barrada três vezes no Senado, chamada Dream Act. Essa lei dá o direito ao imigrante ilegal que chegou nos Estados Unidos antes dos 16 anos, se formou no colegial em uma escola americana e mora nos Estados Unidos por no mínimo 5 anos de aplicar para o Dream Act. Ela é uma espécie de anistia e dá o direito ao imigrante ilegal de frequentar a faculdade com todos os direitos a bolsa, empréstimo e descontos. Se formar e ainda trabalhar na sua área depois que terminar os estudos. Legal, né? E depois de seis anos de bom comportamento, esse imigrante teria então o direito de aplicar para a cidadania americana. E depois de se tornar cidadão americano, ele teria o direito aí de aplicar para os seus familiares imediatos. Essa lei federal ainda não foi aprovada, porém, o presidente Obama criou e aprovou em 2012 por ordem executiva, ou seja, contra a vontade do Senado, o DACA. DACA significa Deferred Action for Childhood Arrivals. Em português, adiamento de ações legais para crianças imigrantes. Preste bem atenção, adiamento de ações legais, ou seja, adiamento de deportação. O DACA é uma policy que dá direito a um imigrante legal que chegou nos Estados Unidos antes dos 16 anos, ainda não completou 31 anos e vive nos Estados Unidos nos últimos 5 anos, e mais alguns outros pré-requisitos aí, de permanecer e emitir documentos válidos por 2 anos. E depois ele pode renovar a documentação por mais algum tempo. E cada vez que ele renova a sua documentação, ele tem que provar a sua elegibilidade toda de novo. Nessa policy, o imigrante não pode dar continuidade à cidadania americana e ele pode ser deportado a qualquer momento por ordem judicial. É, não parece ser uma ideia tão boa assim, mas em terra de cedo, quem tem o olho é gay. O lado bom do DACA é que o imigrante pode estudar em uma faculdade, trabalhar em sua área e tirar sua carteira de motorista. Se você acha que o DACA é uma opção plausível para você, eu vou colocar o link aqui abaixo na descrição para você dar uma olhadinha nos outros pré-requisitos. É isso aí, parceiro, eu já falei demais. E antes de terminar, eu tenho só mais duas coisinhas que eu quero te falar. A primeira é para você se inscrever no meu canal. Eu estou colocando tanto vídeo, tanto conteúdo legal, que só se você for inscrito, você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no canal. E a segunda é para você não se esquecer de ir lá no vídeo da semana passada e assistir a primeira parte dessa resposta. Eu prometo que não foi tão confusa como a de hoje. Obrigado por assistir e até mais. Fui! Tchau, 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 tchau.